Olá, TV Campos, entrevista no ar. Hoje nós vamos falar sobre o Simpósio Multidisciplinar de Atenção Humanizada à Saúde. Esse evento, que ocorre nos dias 12 e 13 de abril, aqui no Auditorio do Gulerco, do USM, para falar sobre isso, estão aqui comigo a Lisandra Flores Pimenta, que é enfermeira do USM, e a Terezinha Heckweiler, que é vice-coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional do USM. Obrigado pela presença de você, obrigado por terem vindo. O que chama a atenção aqui é o trabalho humanizado, o trabalho já humanizado. Terezinha, obrigado por terem vindo. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui interagindo e divulgando esse, que é o nosso primeiro simpósio de atenção humanizada em saúde. É um programa que é promovido pelo Programa de Residência Multiprofissional em Sistemas Públicos de Saúde, que a Universidade Federal de Santa Maria mantém desde 2009. Então, nós estamos no quinto ano do Programa de Residência Multiprofissional. E este é um programa não muito conhecido pela comunidade acadêmica, pela comunidade externa, na medida em que nós estamos, então, com essa experiência, com esse trabalho de residência, que é um programa de especialização. E nós temos, atualmente, nós mantemos três programas de residência multiprofissional em saúde. Um que está centrado dentro do hospital universitário, então, é em sistemas públicos com a ênfase na área hospitalar. Um segundo programa de residência multiprofissional na atenção básica, estratégia de saúde da família, que nós atuamos, então, com a Secretaria Municipal de Saúde, junto às unidades básicas. E esse programa eu coordeno diretamente. E um terceiro programa que nós abrimos o ano passado, que também é com a Secretaria Municipal de Saúde na área de saúde mental. Então, quem são os profissionais que participam deste programa de residência? São todos os profissionais da área de saúde, exceto o médico, porque os médicos têm um programa de residência próprio. E agora, mais recentemente, entrou para o campo da saúde a medicina veterinária, porque a medicina veterinária também foi, ela agora integra os cursos do campo da saúde. Então, nós temos hoje, são dez profissões, são dez núcleos profissionais que integram o nosso programa de residência multiprofissional nesses múltiplos espaços onde a gente produz a saúde, onde se constrói as práticas de saúde. E a temática da humanização é uma temática que ela transversaliza toda a prática de saúde, porque já é sabido que nós, à medida em que a tecnologia foi adentrando nos espaços da produção da saúde e da produção do cuidado, nós fomos, de certa forma, deixando para um segundo plano a discussão do que a gente chama das tecnologias leves ou das relações mais humanas. E a gente vai perdendo a possibilidade ou vai não valorando na organização dos serviços de saúde dispositivos que são centrais e que nos reconhecem, primeiro, como seres humanos. Não somos máquinas, somos seres humanos e, portanto, precisamos que as nossas práticas de saúde elas resgatem essa dimensão humana. E por isso, desse simpósio, para a gente poder discutir bem, como nós, que somos uma instituição pública, que temos a responsabilidade também, junto com as demais instituições na formação, mas especialmente como instituição pública, temos uma responsabilidade com a formação de trabalhadores para o sistema único de saúde, para o sistema público, como nós estamos lidando com essa temática que é de resgate dessa dimensão, que é a questão da humanização, que ela é, antes de tudo, uma discussão ética. Quer dizer, como nós, trabalhadores de saúde, vamos interagir com o cidadão, com o usuário, com o doente, enfim, com as pessoas que transitam nos diferentes espaços, reconhecendo que esse é um cidadão, que ele é um sujeito, portador de direito e, portanto, de direito e de deveres. E, portanto, nós precisamos tomar esse tema como tema importante da nossa formação. Quando a Terezinha diz que as pessoas conhecem, por exemplo, eu desconheci até a residência. Eu já fiz várias matérias, não me refragava disso. Mas quando você fala em humanizado, obviamente, aqui vem a tona, dois assuntos aqui interessantes. Primeiro, quando surgiu o HN1, aquela da famosa gripe suína, e depois agora na grande tragédia. E nesse aspecto aí, o Hospital Universitário de Santa Maria deu um show, né, Lisandra? Como é que foi a recepção de vocês? Como é que vocês fazem isso aí? Porque o senhor achou um bom exemplo da questão que entra exatamente, e eu acho que vocês vão falar isso nesse simpósio, acho que vai ser discutido isso, porque vocês tiveram um trabalho árduo, né? Sim. Não esperavam toda aquela carga, né? Inclusive, a equipe que estava de plantão no dia do episódio, né, fez um mutirão, todo mundo ajudou, todo mundo desceu dos seus setores, onde estão, e foi para a unidade do ponto de atendimento, né? Teve uma interação, assim, muito boa, todo mundo ajudou, e depois fizemos um esquema ali dentro do Hospital Universitário, do pessoal para estar atuando, né, no ambulatório agora, que continua ainda, né, prestando atendimento a esse pessoal. Mas voltando ao assunto do simpósio, existem políticas públicas de saúde, é importante falar, que você falasse na humanização, né? Existem políticas públicas, que é a política de humanização, que é um assunto do nosso simpósio, a política de humanização, do parto e nascimento, né? Então, assim, nós profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, nós temos, sim, que estar preparados e ancorados dentro dessas políticas, né? Então, a residência multiprofissional, ela trabalha na proposta da triplice integração, né? Que seria a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a institucionalidade, né? No nosso sistema, as evidências mostram que existe uma precária interação entre as equipes de trabalho, o que não foi demonstrado nessa nossa tragédia. A gente teve uma ótima interação, nós conseguimos fazer um ótimo trabalho. O que mostra que tem uma potência de trabalho em equipe muito forte dentro dos serviços, né? E os níveis de atenção, a gente, para explicar os níveis de atenção, a gente tem o nível hospitalar, né? O nível primário, que entra a atenção básica, a estratégia de saúde da família, né? E o nível da gestão também, né? Que a gente tem a residência na vigilância de saúde, o nível de gestão. Então, assim, o residente, ele tem que, dentro do trabalho dele, ele tem que participar desses níveis. Ele não está, eu, a minha área, mais no nível da atenção hospitalar, dentro da área de concentração da mãe e bebê. Dentro do hospital, é importante falar que nós temos a área de concentração mãe e bebê, hemato-oncologia, saúde mental e crônico-degenerativo. Então, a minha área que promoveu, os residentes da multe, da área mãe e bebê, que promoveram, a partir de um edital, concorreram a um edital da Fapergis, para estar proporcionando esse simpósio para Santa Maria. Esse simpósio, ele surgiu, como é que foi a iniciativa, a partir de um trabalho realizado no ano passado, por esses residentes, da programação da Semana da Amamentação, que acontece todo ano, no mês de agosto. Então, assim, houve uma grande procura nesse simpósio de amamentação, de profissionais de todos os cursos da saúde e de universidades particulares. A gente teve, assim, a gente não conseguiu colocar, não deu espaço dentro do auditório. Então, as pessoas procuram e estão querendo muita informação sobre isso. Então, a partir disso, os residentes se organizaram com o nosso apoio. E nós respondemos a edital da Fapergis e estamos oferecendo agora esse simpósio de humanização com esses profissionais que são de outras localidades aqui do Rio Grande do Sul. É importante falar, né? E que é importante registrar que as pessoas que virão participar da discussão sobre a atenção humanizada são profissionais que hoje assessoram o Ministério da Saúde na Política Nacional de Humanização. Então, nós temos a professora Diane Higge, que é a nossa colega aqui da universidade. Nós temos profissionais que vêm de Santa Cruz, de São Lourenço, pessoal que vem de Porto Alegre, que hoje compõem a equipe que assessora, que operacionaliza a política de humanização do Ministério da Saúde no Brasil inteiro. Então, a gente está trazendo pessoas que são referência no cenário nacional para discutir essa temática. E isso que a Lisandra levanta é uma questão importante, né? Porque nós precisamos pensar a organização do serviço de saúde e esse evento que nós tivemos recentemente aqui, que foi o desastre da Kias. Ele mostrou a nossa capacidade, quer dizer, qual é a capacidade humana que nós temos dentro da rede de atenção de saúde, e não só do hospital, que foi importante, mas cabe aqui registrar todo o papel, né? Todo o trabalho de acolhimento que a Secretaria Municipal de Saúde implementou. Tão imediato ocorreu esse fato, né? No CAPS, com o atendimento 24 horas, nós tivemos a Força Tarefa Nacional do SUS aqui, com todos os trabalhadores da Política Nacional de Humanização, nos ajudando a pensar como lidar, como acolher as pessoas que passaram por um evento tão traumático quanto esse, né? E que também nos remete a pensar num cenário, né? Que nós vínhamos sempre pensando, organizando o serviço de saúde, nessa ideia da doença aguda. Você adoece, vai no hospital, vai embora e tal. Mas nós estamos passando, nós estamos passando uma transição que os estudos apontam, o epidemiológico, né? E não morremos mais de doença infecciosa, mais de doença crônica, não somos mais, não morremos jovens, morremos já, né? Já tivemos um aumento de expectativa de vida, então, essa mudança do perfil epidemiológico e perfil demográfico, ele também incide sobre o serviço de saúde, mudando a forma de organizar, e também, né, nós temos que mudar a forma como nós somos preparados para entrar nesses cenários. Então, o acolhimento é um, né, ela é uma política que oferece dispositivos importantes, e o acolhimento é um dos dispositivos importantes para a gente poder lidar com esse novo jeito de adoecer, novo jeito de viver, novo jeito de morrer, que nós estamos vivenciando no cotidiano das nossas comunidades. Se por um lado nós temos situações de doença crônica, como hipertensão, diabetes, de longa permanência, e por outro lado nós temos eventos agudos, como a KIS, né, como os acidentes de trânsito, os homicídios, que nos demandam, né, que a gente tenha capacidade de pensar desenhos muito mais ágeis para dar resposta a esses cenários. E todas as instâncias, elas têm que estar trabalhando integradas, né, o hospital tem que estar tendo esse diálogo com a atenção básica, com os serviços, né, de gestão. E qual é o papel que a residência multiprofissional assume nesse cenário? Nós, quando instituímos o programa de residência multiprofissional na Universidade Federal de Santa Maria, ou fizemos com um projeto, um programa de residência em sistemas públicos e pensando rede. Por quê? Porque seria muito, assim, tranquilo para nós ofertar um programa de residência multi só dentro da universidade, no hospital universitário, mas nós temos três programas que ele busca articular o nível hospitalar com a atenção básica, com a saúde mental e com a gestão, porque nós temos residentes na quarta coordenadoria, residentes nos municípios do entorno, justamente porque nós defendemos a tese de que há que ser construída essa rede para dar conta da complexidade do atual quadro sanitário que nós vivemos hoje, em Santa Maria, na região, no Estado e no Brasil. A humanização também pega vocês, né? Porque eles andam, me lembro ainda, na tragédia da 15, a gente sabe que vocês estavam trabalhando e, de repente, recebiam um parente, recebiam um filho, né? Aí um tem que ajudar o outro, no caso, né? Porque é uma coisa que... E a gente fica sabendo também que muita gente que queria fazer enfermagem ou até auxiliar de enfermagem desistiram. A tragédia foi tão forte que mexeu com os brilhantes. E os que mais atendem os doentes, os pacientes, na realidade, são os enfermeiros. Eu estava falando com uma colega ontem que está participando dos atendimentos no ambulatório. Ela estava relatando que estava até com um pouco de medo da questão de ficar em ambientes fechados, né? Está passando isso agora, mas ela... do relato das pessoas, né? Dos... das vítimas. Então, sabe? Então, é muito forte. Tá? Mexe muito com a estrutura dos profissionais de saúde, né? Como é que vocês superaram isso? Eu diria o seguinte, que nós estamos... Psicológico? É, porque... Por que isso não afetar? Quando esteve aqui conosco, inclusive, numa reunião com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, participando de uma reunião com a coordenação dos Médicos Sem Fronteira, né? Eles já colocavam para nós, naquela ocasião, de que nós temos que estarmos cientes que esse processo é um processo que não se esgota aqui, né? O fato de nós termos... os mortos terem sido enterrados, que nós tenhamos saído bem com o tratamento dos feridos, não quer dizer que essa situação está resolvida. Nós, possivelmente, teremos que lidar com esse... com essas situações nos próximos 10 anos. Por isso que o Centro de Acompanhamento de Vítimas, que foi instalado no Hospital Universitário, né? Que é uma ação da Universidade Federal dentro do hospital, né? Ele vai ter um papel estratégico para a gente monitorar como... que comportamento nós teremos ao longo desse período. Mas não se sai fácil, porque a gente continua sonhando, continua... a gente deita e nos sonhos nós continuamos vivenciando aquela situação, se não, né? Especialmente, do cuidado com as pessoas, né? Então, isso é muito forte para todos, ainda, né? Está muito na flor da pele. Você pretende dar embasamento científico depois disso. Como é que vai ser isso? Também a possibilidade das pessoas para pegarem as conclusões. E vocês... isso aí, eu acho que vocês vão mexer com um assunto que vai chamar muita atenção, principalmente da Novos Nortes, exatamente por causa da Tachéia da Quisa. Sem dúvida, assim, nós não temos uma experiência acumulada no país, e não sei se em algum outro país, né? A exceção da Argentina, que teve um evento semelhante, que possa dizer qual vai ser os protocolos, quais são as condutas que a gente assume nessa situação. Então, nós estamos aprendendo, e aí volta de novo, né? O dispositivo do acolhimento, que é um dispositivo da humanização, ele foi central para a gente poder conduzir este processo, e ele, mais do que nunca, né? Mais do que nunca, se torna oportuno a gente tomar essa temática da Política Nacional de Humanização, que o Ministério da Saúde vem, né? E não é... humanizar não é ser bonzinho, né? Humanizar é reconhecer o outro, é reconhecer como nós vamos organizar o acolhimento, como nós vamos organizar o atendimento, como é que a gente vai se responsabilizar pelo cuidado, e que não é um cuidado imediato, um hipertenso, você tem que acompanhar 20, 30 anos, como é que a gente resolve isto, né? Na complexidade da estrutura que nós temos hoje. Esses são os temas emergentes que nós temos. É verdade, quando me aplico uma injeção dolorida, não estou sendo mal comigo. Bom, gente, eu desejar sucesso para vocês lá no Simpós, certamente vai lembrar. Obrigada. Dispõe sempre da gente aí, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que o trabalho de enfermeira aí, de ficar não só a classe de vocês, mas toda Santa Maria. Toda Santa Maria, ser honrada com isso, porque o mundo inteiro fica impressionado com o que se organizou de imediato naquela tragédia que impressiona o mundo. E eu sempre mandei para o Brasil inteiro, todo mundo ficou impressionado com o que aconteceu aqui. E lá não são mais anjos de branco, não, de azul agora, não. Eu fiquei no hospital de idade, só tinha nem azul agora. Não são mais os anjos de branco, que era a alcunha de vocês. É, cabe registrar que esse trabalho foi um trabalho multidisciplinar, teve em todos os profissionais envolvidos, e que mostra o quanto todos são corresponsáveis na produção, não tem um ou outro profissional, são todos corresponsáveis, e que vão dar continuidade ao trabalho. Quando cair a ficha, a gente chora de emoção. É isso aí. Obrigado por ter vindo, bom programa. TV Campos Entrevista fica por aqui, você pode rever esse programa, a nossa programação TV Campos, e também no YouTube, a qualquer hora. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho